É que o nosso modelo, né, Éder, assim, o produtor não compra pela internet, né, assim, o produtor, a compra dele é aquela compra no modelo tradicional, né? Ah, pelo consultor, né, Guilherme? Exatamente, então, se a gente for ver o modelo tradicional, vamos aqui, né, desenhar um quadro aqui, né, o modelo tradicional a gente tem a indústria, né, que fabrica, né, o insumo, o que seja, né, depois da indústria tem um representante da indústria que vende para um franqueado, que vende para uma revenda, que vende para um distribuidor, que tem um vendedor para depois chegar no produtor, ou seja, na produtora o que acontece? A indústria é a mesma, né, o nosso produto não é nenhum produto milagroso, não tem nada disso, é um produto como qualquer outro, mas com aquele ponto forte que eu comentei da qualidade da entrega no produto, né, e o produtor também é o mesmo, ele quer um produto que seja, que tenha uma produtividade, que entregue o que se compromete, né, que faça o que diz o que vai fazer, e pelo preço competitivo, então, o que acontece na produtora? Você vê que todos esses intermediários hoje tem um consultor. Legenda Adriana Zanotto